Hello meu povo, tudo bem com vocês? Gente, eu estou muito feliz de voltar a gravar vídeos no YouTube. Eu estou muito feliz de ter voltado, gostaria muito, muito, muito de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, gente. Muito, muito obrigada. Aos aí, duzentos e poucos inscritos que se inscreveram nesse meu canal, gente, muito obrigada. Pra muita gente não pode ser nada, né, duzentos e pouquinhos inscritos aí, mas pra mim é muita coisa, menina. Afinal de contas, nem meu pai, nem minha mãe estão inscritos no meu canal, nem os meus irmãos. Então, duzentos e poucos inscritos já são muita coisa, sim, tá? Então, gostaria de agradecer também a todas as pessoas que deixaram mensagens pra mim, que deixaram mensagens no meu Instagram, as pessoas que deixaram mensagens aqui nos comentários, perguntando, Bárbaro, você não vai voltar a gravar vídeos e tal, não sei o quê, cadê seus vídeos, por que você não gravou mais? Talvez se não tivesse tido tantas pessoas perguntando, talvez eu nem tivesse voltado, hein? Não sei. E mesmo apesar de eu ter parado de gravar vídeos, assim, muita gente continua se inscrevendo no canal, sabe? Deixando perguntas, dicas. Gente, eu fiquei muito feliz, assim, em ver que... Que apesar de eu não estar me dedicando tanto, as pessoas estavam curtindo o meu trabalho e estavam curtindo as dicas que eu estava dando aqui e tudo que eu estava falando, enfim. E, gente, esse vídeo aqui é um vídeo mais pra falar pra vocês o porquê que eu estou voltando, o porquê que eu deixei de gravar vídeos, né? Vou estar me explicando aqui pra vocês, me justificando. E, de cara, eu já queria dizer pra você aí que nunca assistiu os meus vídeos, que nunca viu o meu canal, você já se inscreve no meu canal, você clica no sininho e você já clica em gostei nesse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Obrigada. Gente, pra quem não me conhece, pra quem não assistiu o primeiro vídeo do canal, o meu nome é Bárbara Cristina, entendeu? Eu moro nos Estados Unidos e eu decidi criar esse canal pra poder estar mostrando pra vocês um pouquinho da nossa vida aqui nos Estados Unidos. Como que é a vida de um imigrante, de um brasileiro aqui nesse país. Estar mostrando pra vocês as curiosidades, as coisas que são diferentes do Brasil, as coisas boas, as coisas ruins, enfim. Eu sei que tem muitas pessoas que têm esse sonho de vir viver na América, né? Aqui nos Estados Unidos um dia. Então eu criei esse canal pra dar dicas e pra mostrar um pouquinho da nossa vida aqui. Eu vim do Tocantins, isso mesmo, estado do Tocantins. Lá no norte, pertinho do Goiás. Mas enfim, gente, eu decidi me mudar pros Estados Unidos com o meu marido. E nós decidimos assim, tudo de última hora, menina. Foi coisa assim de um mês, a gente, vamos embora para os Estados Unidos. Largamos tudo. Largamos emprego, largamos a família, né? E viemos embora. Eu cheguei aqui, eu fui pra Massachusetts. Meu marido, ele tem parentes aqui. Ele tem irmãs, ele tem primos e tem muitos amigos. Porque ele já morou aqui nos Estados Unidos, gente. Então nós fomos pra Massachusetts. Nós ficamos lá três meses. Foi quando eu comecei a gravar vídeos aqui pro canal. E daí nós decidimos nos mudar, né? Nós decidimos nos mudar pra Flórida. Meu marido, ele optou por nós virmos viver aqui na Flórida por causa do clima. Um clima muito mais parecido com o nosso aí do Brasil. A Flórida, ela tem um clima muito mais tropical. E também estava relacionado ao trabalho dele, né? E daí, gente, esse foi o primeiro motivo pelo qual eu parei de gravar vídeos. Então, nós chegamos aqui na Flórida, menina. Sem carro, sem casa, sem nada. No começo foi uma loucura. Eu parei de gravar vídeos. E eu estava sem computador pra editar os vídeos que eu já tinha gravado. E pra editar vídeo no celular é péssimo. O meu celular, que eu tinha antes, né? Que agora eu estou com outro. Só tinha 16 gigas. Então, mal suportava os vídeos que eu gravava. Enfim, gente. Toda essa questão de mudança, de ir atrás de casa, de carro, de se estabilizar, né? Atrapalhou. Atrapalhou pra que eu continuasse a gravar meus vídeos e editar. Porque querendo ou não, gente, esse negócio de gravar vídeo pro YouTube, editar vídeo, postar vídeo, isso dá muito trabalho. Por isso que eu peço, encarecidamente, pelo amor de Deus, vocês se inscrevam nesse canal e vocês curtam esses vídeos que eu posto. Porque é um estímulo pra gente continuar gravando, né, menina? Isso aqui é muito difícil. Isso aqui dá muito trabalho. E aí, gente, conforme o tempo foi passando, nós fomos nos organizando aqui na Flórida. Eu acho que meio que esfriou, né? Assim, aquela... Eu tava num ritmo muito bom de gravar vídeos, de editar. E aí, meio que esfriou tudo, né? Então, eu fui deixando, foi deixando de ser prioridade. Eu comecei a estudar inglês. Gente, eu sei que o negócio foi esfriando. Eu fui parando de gravar vídeos. Mas aí, foi como eu estou dizendo, né, gente? Foram surgindo outras prioridades. E aí, eu fui deixando, deixando, deixando. O meu celular estava péssimo pra gravar vídeos. Então, tinha mais esse motivo que me desmotivava a gravar. Já tem o quê, gente? Quase um ano que eu não posto vídeos aqui no canal. Quando foi agora em outubro do meu aniversário, o meu marido, ele me deu um telefone novo. Daí, eu falei, pronto. Agora, não tem mais desculpa pra não voltar a gravar vídeos para o YouTube. Então, eu comecei a me organizar e decidi voltar. Ok, gente? Então, gente, foram assim. Esses pequenos motivos, né, que me fizeram parar de gravar vídeos. Mas agora, em nome de Jesus, nós estamos voltando com tudo, entendeu? E esse canal aqui, ele não vai mais parar. Então, vocês que estão aí me assistindo, você já começa se inscrevendo nesse canal, entendeu? Que eu não preciso falar mais deles aqui nesse canal. Mas eu acho que eu vou falar isso de novo. Porque eu sou dessas que fica repetindo as coisas. Eu tenho toque. Então, você se inscreva nesse canal. Você curta esses vídeos. E você deixe seus comentários aqui. Deixe suas dicas, né? Pra gente gerar conteúdo aqui nesse canal. Um beijo. Continue acompanhando esse canal, entendeu? Tem muitas novidades, muitas coisas legais aí por vir. Até o próximo vídeo e bye!